É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. ...com o público, quando você tem credibilidade na plataforma, as pessoas devem saber que você não vai... Pelo menos eu não faço propaganda de uns bagulho que eu acho zoado, assim, tá ligado? Ou falar nesse bagulho de propaganda do troço zoado. Teve uma época, moleque, eu morava lá em Curitiba e tava foda, eu tava duraço. Aí apareceu um tal de Inova Club. Chegaram a falar contigo dessa porra? Mano, não sei. Cara, então, se liga. Aí esse Inova Club... Acho que não. Era um bagulho que você pagava mensalidade de 30 reais e aí você tinha acesso a vários produtos, assim, tranquilão de comprar. Não era muito, era um pouco abaixo do preço, só que o bagulho é que tu podia pagar parcelado no boleto, tá ligado? Caralho! Aí, vagabundo... aí eu fiz um vídeo, moleque. Vagabundo ficou insano. Moleque, eu fiz um vídeo, uma galera fez um vídeo, assim, falando. Uma galera, um monte de gente aí, famosa, caralho. Deu merda, mas enfim, calma. Aí o meu vídeo foi benzão, mané. Eu fiquei assim, caralho, porra, estourei, moleque. Na moral, o vídeo foi benzão. Porra, moleque, o bagulho era golpe, cara. Ele pegava, assim, os caras se... Se divulgou o golpe. Caralho! E eu e uma galera e o meu vídeo foi benzão, moleque. Quando eu vi que era golpe, quando eu comecei a desconfiar que era golpe, eu tirei do ar e fiquei bolado. Puta que pariu. Porque o vídeo tinha ido benzão, mano. E tu não recebeu a grana? Não recebeu, ninguém recebeu porra nenhuma. Nossa, melhor golpe de mundo de todos. E eu aprendi... Sim, cara. Nossa, velho, falando em golpe, mano. Pode concluir aí. Então, o bagulho é que os caras assinavam a parada, acho que era 30 merrés, e aí você podia entrar no site. Só que era o seguinte, o clube estava começando, ia ser um lançamento estouradão, tá ligado? Que nunca lançou. Porque era golpe. Porque era golpe, os caras eram golpe. E aí eles soltavam os bagulhos no Instagram com as molezinhas lá, falando, não, pô, isso aqui é verdade mesmo. Não, a gente está tendo problemas técnicos. Caralho, esse cara era golpe até o fim. Os mestres do golpe, tu sofreu com o golpe?